Ontem foi um dia histórico, um dia histórico. O Brasil não está de ressaca, porque tem dia que no dia seguinte a gente está de ressaca. Não, o Brasil está mais animado com o que aconteceu ontem à noite. É um momento incrível em que a gente colocou no Grupo Bandeirantes os dois candidatos a presidente da República para um duplo desafio. Fazer parte de um debate e comandar o debate. Isso nunca tinha acontecido em debate presidencial. Houve uma experiência no debate de 2020, com o debate a prefeitos. Em São Paulo houve, no segundo turno, o controle do tempo por parte dos candidatos numa parte do debate. E ontem o modelo de debate propiciou uma mudança completa daquilo que se vai chamar de debate daqui para frente. Esquece a fórmula antiga, esquece a ideia original de candidato pergunta para candidato e aí ele tem um tempo para perguntar para o candidato. E aí ele então vai, tem a réplica, a resposta, réplica, tréplica. No primeiro turno talvez isso ainda tenha que ser mantido, porque é difícil fazer a gestão do tempo com seis, com sete, é difícil. Mas em segundo turno acabou, acabou. Como foi ontem o debate? A gente abriu o debate, eu fiz uma pergunta inicial para os dois candidatos e a partir do momento em que eles responderam, Adriana Araújo dá início, informa que a partir daquele momento começava 15 minutos para cada um, total de meia hora, para administrar no tempo como bem quisesse, para falar o que eles quisessem falar sobre os temas, os mais variados. E começou o debate. Bom, se alguém disser, eu quero saber quantas propostas concretas surgiram naquele debate para a gente saber o que será o governo Lula ou o governo Bolsonaro, a resposta é zero. Zero. Não apareceu proposta. Mas no modelo anterior também não apareceu proposta. Então o problema é dos candidatos não apresentarem proposta. Mas o modelo proposto pela Band, o modelo que ontem a gente levou para o ar, esse modelo, e nós vamos conversar com o André Basbão, um dos pilotos, um dos responsáveis por este modelo. Quer dizer, quem teve esta ideia foi o Fernando Mitri, nosso diretor nacional de jornalismo, nosso guru, nosso guia. E o André Basbão, que ajudou o Fernando Mitri a colocar isso em operação, estará com a gente a 1h10 para contar bastidores, para dizer como é que foram as negociações, como é que foi a avaliação geral, como é que conseguiram montar esse modelo. Porque a ideia original, e a gente chegou a falar sobre isso, eram as regras tradicionais. De repente surgiu essa possibilidade e não teria sido possível sem o apoio, sem o ok, o aceite dos candidatos. Não, não, a gente não quer. A gente quer fazer no modelo anterior. Teria que ser no modelo anterior, porque eles se recusariam, não se recusaram. Toparam a ousadia, até porque tinham visto o debate Tarcísio de Freitas e Haddad, Fernando Haddad, para o governo de São Paulo, que foi espetacular. E eles controlaram o tempo e fizeram propostas. O de ontem, eles controlaram o tempo, mas não fizeram proposta. Quer dizer, tiveram a oportunidade de controlar o tempo e não fizeram proposta. Então, houve dois momentos, dois blocos de meia hora em que eles puderam controlar o tempo e houve um pedaço em que eram perguntas dos jornalistas e eles respondiam no modelo tradicional, sem a ideia da réplica e tréplica, porque a pergunta era para os dois, não era pergunta para um, o outro comentava e daí vinha a réplica. Mas o que a gente viu foi um debate de duas pessoas que, além de controlar o tempo, e eu também controlaram os seus impulsos, também controlaram os seus impulsos. A gente viu o Lula perder o controle no debate do primeiro turno contra o candidato padre, na Globo, e ele perdeu completamente o controle, saiu de si. Começou a bater boca, reclamou, como se o padre não pudesse estar ali. O padre estava ali, o candidato padre, porque o partido dele, o PTB, o escolheu e o PTB podia ter candidato como podia ter aquele outro lá, o PDT, ou o MDB, ou o novo. Qualquer um deles podia estar ali, não é porque um era uma bacaninha, o outro achava que podia ser uma bacana ainda, o do PDT, mas estava lá o candidato padre, igual a eles. Igual, ele tem que conviver com isso, é assim que funciona a democracia. É lamentável imaginar que um sujeito que nunca foi nada, nunca fez nada, possa ser candidato, até aí, não é o primeiro caso, a Dilma nunca tinha sido nada, nunca tinha sido candidato, e foi presidente da república, né? Então, por que não o padre, né? Enfim, estava lá o sujeito, mas ele tirou o Lula do sério, tirou o Lula do sério. E ontem o Lula não saiu do sério. O Bolsonaro, a gente viu o Bolsonaro sair do sério no debate do primeiro turno da Band, numa resposta a uma jornalista, e ontem ele não saiu do sério em nenhum momento. Então, foram candidatos que controlaram os seus impulsos, e isso é muito importante, porque controlar o impulso é uma condição essencial para comandar o país. Já pensou? O candidato começa a governar e daí ele tem uns pitis e uns ataques e tal. A gente viu isso no governo Bolsonaro, a gente viu isso no governo Dilma. Não dá! O presidente da república tem que controlar seus impulsos. E ontem eles controlaram. Dá para ver que eles controlaram. Comparando com o histórico, eles realmente controlaram. Bom, fizeram a lição de casa? Hum, fizeram a lição de casa, mas olha, meio que pela metade. Meio que pela metade. Bolsonaro não foi bem na resposta falando da pandemia. Não foi bem na resposta falando da pandemia. E Lula fracassou nas respostas à corrupção. Fracassou. Os dois foram mal nas suas maiores fragilidades. Ou seja, foi o momento em que o debate não tinha resposta de qualidade. A gente esperava mais. Quer dizer, as opções feitas pelos candidatos para a resposta não foram as melhores opções. Definitivamente não foram as melhores opções. E houve descuido com os dados. Quer dizer, quando o Lula pergunta para o Bolsonaro sobre educação, quantas universidades ele fez, o Bolsonaro não deu uma boa resposta. Até ele sabia que ele só tinha feito uma universidade. Mas não vai treinar isso? Não sabe o que dizer? Ao mesmo tempo, o Lula também se atrapalhou. Foi disputar o tema desmatamento ou queimada na Amazônia. E levou uma invertida do Bolsonaro, que apresentou um dado correto. E desafiou as pessoas que estavam em casa. Dá uma gulgada lá. Dá uma gulgada que vocês vão ver. Teve mais desmatamento no governo Lula. E é verdade. Teve mais desmatamento no governo Lula. Isso é um fato. Mais focos de incêndio no governo Lula. Os maiores focos de incêndio aconteceram na gestão Lula. Como é que ele provoca uma discussão sobre desmatamento, se ele tem um passivo desse? Aconteceu. Então, houve um descuido na lição de casa. O saldo desse debate é muito complexo de dar. Lula começou melhor e Bolsonaro terminou melhor. Então, quem gosta do Lula, dirá que o Lula venceu o debate. Quem gosta do Bolsonaro, dirá que o Bolsonaro venceu o debate. Mas quem gosta do Bolsonaro já vota em Bolsonaro. Quem gosta do Lula já vota no Lula. E aquela fatia de pessoas que é nem-nem. Nem gosta do Lula, nem gosta do Bolsonaro. Mas acha que tem que escolher um dos dois. E hoje está inclinado a votar no Lula ou em ninguém. Inclinado em votar em Bolsonaro ou em ninguém. Como será que esse camarada se comportou? Ele estará ninguém ainda aguardando? Ou ele já virou Lula? Ele estará ninguém aguardando? Ou ele já virou Bolsonaro? Não sabemos ainda. As pesquisas surgirão. Hoje saiu uma rodada de pesquisa. Não vale. Não pega o debate. Não vale. Não pega o debate. Temos que aguardar as pesquisas que têm como campo o dia de hoje. O dia de hoje. Não adianta ter o dia de ontem como campo. Por mais que possa dizer, ah, pegou o dia 16, o 17 e o 18. Bom, mas um dos dias foi antes do debate. Então, se eles ouviram um terço, um terço, um terço, um terço, foi antes do debate. Ou seja, os campos que interessam são os campos que começam no dia 17. No dia 17. Pessoas que assistiram o debate. Você assistiu o debate? Sim, todos. Não, mas pelo menos já pode ter assistido o debate. Aí a gente vai poder medir, de alguma maneira, como é que foi o impacto do debate. Esse debate, ele não se encerra na sua conclusão. Uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco de debate. Não, não é ali que ele acaba. Ele acaba no modelo televisão, rádio ou rede social na versão integral. E ele agora começa a circular fatiado, como citações bíblicas são fatiadas, tiradas da Bíblia, tirados do debate. Os trechos vão circulando. Os que são mais favoráveis ao Bolsonaro vão divulgar os trechos bolsonarianos. Os que são mais favoráveis ao Lula vão divulgar os trechos lulistas. E esse, e essa circulação de trechos vai produzindo um humor com alguma mudança aqui e ali. Esse debate pode ser medido pelo conteúdo, volto a dizer zero proposta, pela atitude dos candidatos e pelo posicionamento deles. Tem um debate da linguagem verbal, tem um debate da linguagem não verbal. Há vários estudos medindo o peso da linguagem não verbal. Então, boa parte deles diz que 65% da mensagem são dadas fora das palavras. Ainda que a palavra seja a embalagem de uma ideia, aqui isso vale para um texto por escrito. Mas quando dito, acompanhado por imagens, a imagem, a expressão não verbal, as dobras na testa, o ar severo ou o ar mais sorridente, o tom irônico, sarcástico, então, um pouco mais irreverente. Tudo isso conta pontos. É bom sempre a gente lembrar que o debate, sempre lembrado da história dos debates no mundo, colocou Kennedy contra Nixon. Esse debate, Kennedy contra Nixon, vocês podem procurar, tem a versão visual no vídeo, televisão, e tem a versão rádio. Fizeram uma pesquisa quantitativa sobre o debate, qual que você achou do debate. Quem assistiu pelo rádio, naquela época sem imagens, hoje seria diferente, quem assistiu pelo rádio ficou com a impressão de que os dois empataram. Quem assistiu pela televisão, no entanto, achou que o Kennedy ganhou. O Kennedy estava de banho tomado, o Nixon estava se convalescendo, estava meio encovado, a barba por fazer, um ar cansado. Isso tudo pesou para dizer, olha, o Kennedy foi melhor, Kennedy foi melhor. E ontem a gente teve momentos em que dava para dizer, olha, o Bolsonaro está com uma linguagem corporal melhor, olha, o Lula aqui agora está indo melhor, o Lula está indo melhor. E é interessante, porque o Bolsonaro largou pior do que o Lula. Primeira resposta à pergunta que eu fiz sobre o orçamento, ele começou a responder do púlpito de onde não saiu neste momento. E o Lula já largou saindo. Um dos câmeras confidenciou para mim ao final, puxa, o Lula chegou tão perto da minha câmera que a certo momento eu não sabia se ia ter o foco. Ele chegou pertinho. Mas tinha um limite, ele não ultrapassou aquele limite, eu estava do lado, vi os dois circulando muito próximos da gente. Então, o papel do mediador num debate como esse é muito diferente do papel do mediador num debate clássico com pergunta, resposta, réplica e tréplica. Neste debate, eu e a Adriana Araújo, no primeiro momento, depois o Leão Serva e a Fabíola Cidral, nos comportamos como aquele segurança de boate. Segurança de boate. A gente fica só vendo se vai ter confusão, torcendo para não ter confusão. Fica só olhando. E quando termina o dia, a gente diz, bom, mais um dia, não aconteceu nada, amanhã a gente volta para trabalhar e também de olho para ver se não tem confusão. Tem confusão, tem um valentão aqui ou ali, a gente tem que intervir. E ontem a gente só precisou, eu, só precisei fazer uma intervenção. O Lula falando em cima do Bolsonaro, uma primeira vez, deixei, uma segunda vez também. Aí na terceira, eu cheguei e falei, presidente Lula, e eu achei, ele vai parar. Não parou, disse, presidente Lula. Aí eu terminei a frase pedindo para que ele deixasse o presidente Bolsonaro terminar a fala dele. E também havia uma certa apreensão, caso eles se aproximassem demais, se deveria haver uma intervenção nossa ou não. E a gente não faz sentido a gente chegar e falar antes, ó, vocês não podem se tocar, vocês não podem chegar muito perto. Vai o quê? Define uma medida protetiva para um candidato a presidente? Eles tinham que administrar o tempo, a responsabilidade e o respeito ao próximo, porque são questões básicas para um cargo de liderança. E souberam fazer direito, mesmo quando o Bolsonaro toca no ombro do Lula. O Lula achou aquilo meio curioso, pitoresco e tal, mas não foi nada agressivo. Eles estavam muito mais agressivos à distância, chamando um ou outro de mentiroso o tempo inteiro, do que exatamente nesse momento do toque. Então foi um debate extraordinário, um trabalho magnífico da Band. Fica a gente aqui batendo bumbo, mas tem que bater bumbo mesmo, porque foi uma coisa incrível. Esse debate vai entrar para a história. Tenho o privilégio de dizer que participei, mediei um pedaço desse debate com muita alegria, ao lado da nossa querida Adriana Araújo, que está com vocês todos os dias às quatro horas da tarde, junto com o nosso Fábio França no Entre Nós. Ela vai poder falar um pouco também das impressões dela sobre esse debate. Foi um debate histórico. Esse debate, ele tem o poder de transformar a eleição? Não, transformar a eleição não, mas mexer aqui e ali pode mexer sim. Pode mexer sim, até porque o que tem que mexer é muito pouquinho. Lula e Bolsonaro têm 91% dos votos, disse o primeiro turno. 48% e algo para o Lula, 43% e algo para o Bolsonaro. Mais de 91%. Não é comum você entregar para duas pessoas 91% dos votos, ignorando os naníquos, as Simone Stébetes e os Dávila e os pedetistas, o tal do Ciro. Obviamente foram devidamente ignorados, devidamente ignorados, porque não mostraram nada que fizesse o eleitor preferir tirar o Lula ou o Bolsonaro para botar um deles. Não aconteceu. Eles devem estar inconformados, porque eles se sentem os melhores candidatos, os mais preparados, etc. Mas a sociedade falou, não, você quer saber? Nós vamos de Lula e Bolsonaro.